Isso é Garotos Bonshot Cheguei na balada, via novinha no grau Tava beba louca, perdeu o controle total Quando me avistou, veio pra cima de mim Aí olhei pra ela e pensei logo assim Cheguei na balada, via novinha no grau Tava beba louca, perdeu o controle total Quando me avistou, veio pra cima de mim Aí olhei pra ela e pensei logo assim Papai te papou, papai te papou Papai te papou, papai te papou, papai te papou É só no swing, eita nóis viu, só no balançato Chega pra cá meu amigo Alex Lilela Vendo seu rebolado, seu corpo escultural No meio da balada comecei a passar mal Ela sempre dançando, não tirava o olho de mim Aí olhei pra ela e pensei logo assim Vendo seu rebolado, o seu corpo escultural No meio da balada comecei a passar mal Ela sempre dançando, não tirava o olho de mim Aí olhei pra ela e pensei logo assim Papai de papo, papai de papo Fala não viu gatinha Papai de papo, papai de papo Papai de papo, papai de papo Papai de papo, papai de papo Só no Riboliço, meu parceiro Alex Villela Valeu pelo convite, meu parceiro Vandinho, agência Mix Explosição O que você quer dizer? Hum O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer?